Só com a parte subjetiva. Muito bom. Quais são as competições mesmo que você aposta? Série A, Série B, Série C. Libertadores, Sul-Americana, aí as Copas, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e no estadual, aí depende muito do ano, sabe? Tem ano que a gente tem mais, eu consigo mais informação de tal lugar, assim, mas os estaduais, todo ano, óbvio, pernambucano, aí tem Campeonato Baiano, eu gosto muito, paulista, carioca, aí depende muito, mas não cubro todos os estaduais, porque eu não consigo abraçar todos, mas estadual, a maioria, pelo menos esse ano, eu consegui cobrir. E quando você desce para essas competições menores, talvez a informação, talvez eu esteja errado, mas a informação é ainda mais relevante do que uma Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, por que isso acontece? Pesa muito mais, tanto é que, assim, nos estaduais, o meu trabalho, ele é, tipo, 90% essa parte informativa, 90% essa parte de informação, e 10% ali, quando é 10%, às vezes, tem campeonato que não faz nem sentido a gente trabalhar com números, porque para a gente trabalhar com números, a gente precisa de volume, e estadual é um campeonato que, tipo, pernambucano são 10 rodadas, eu pegar ali 3 rodadas, é a mesma coisa do Brasileirão, hoje a gente está, na Série B, indo para a quinta rodada, e eu ainda não usei nada de estatística, porque é muito pouco, você pegar ali, você pegar um time que venceu, sei lá, na terceira rodada, Curitiba venceu por 3x0, depois venceu por 4x0, depois venceu por 3x0, você pegar a média de gols, vai dar uma média de gols do Curitiba ali, absurda, a tendência é, com o decorrer das rodadas, essa média aí caindo, então, polui muito, sabe, polui muito ali a real estatística, então, nos estaduais, eu, é tipo, 90 para cima, de informação, dessa parte mais antiga, a moda antiga ali, das apostas, então, pesa muito, pesa muito aqui, a maioria das apostas, é através disso, nos estaduais, a gente tem que ter, se virar para achar informação, no YouTube, do setorista, do 15 de Piracicaba, para tentar pegar alguma coisa ali, porque aí pesa muito, porque quando o Flamengo vai poupar, na mesma hora, o Brasil todo sabe, poupou aqui para, para o Campeonato Brasileiro, porque vai jogar a Libertadores, todo mundo sabe, então, você vai ali, você tem que ser muito rápido, para conseguir, você pode conseguir, dá para conseguir, mas você tem que ser muito rápido, para conseguir uma posição de valor, no mercado, com base, nessa informação, no estadual, se você pegar aqui, sei lá, um salgueiro, de Pernambuco, do interior de Pernambuco, que vai poupar, daqui que a casa de aposta saiba disso, você já tem feito aí, meio mundo e aposta, então pesa muito. E como é que é a sua relação, com o Ao Vivo, cara? Você no seu serviço, não faz, no camarote, mas, também não faz cobertura, pelo menos não manda lá, mas, você está assistindo jogos ali, por exemplo, você faz transmissão, no Apostas FC, daqui a pouco tem live, você vai estar, transmitindo lá, como é que você lida com o Ao Vivo, nas suas apostas pessoais? Então, a minha escolha do Ao Vivo, quer dizer, a minha escolha do pré-game, para eu trabalhar só no pré-game, foi até uma orientação do Paulo Barreto, que a gente, no início, lá no começo, a gente olhando os números, a gente analisando aqui os resultados, naquela época eu fazia pré e live, ele olhou e disse, cara, você vê os seus resultados aí, são bons, no live, você tem um resultado positivo, mas no pré-game é muito melhor, talvez você esteja perdendo muito tempo ali, da sua vida, com Ao Vivo, que talvez não pense, talvez não valha a pena, ele me disse, pense aí, pense no seu custo-benefício, uma coisa que ele me disse, e que eu digo para todo mundo, que eu sempre faço questão de repassar, é assim, não é a sua vida, que tem que se adaptar às apostas, são as apostas, que tem que se adaptar, a sua vida, então, para eu fazer a aposta ao vivo, eu tenho que dedicar um tempo, para poder assistir o jogo, e se por um acaso, se tiver alguma beta de valor, eu mandar, então se eu tenho um grupo pago, o Sérgio está me pagando a mensalidade, e eu digo que vou mandar, posso mandar a aposta ao vivo, eu no mínimo, e é uma coisa que eu levo para mim, a minha vida em qualquer aspecto, se eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer um negócio sério, se o Sérgio está me pagando, e eu digo no meu grupo, que eu vou fazer a aposta ao vivo, todo jogo eu tenho que estar assistindo ali, porque se pintar alguma coisa, eu vou mandar para a galera, só que eu não quero perder o meu domingo à tarde, para assistir o jogo de futebol, se eu tiver a fim de assistir o jogo de futebol, eu vou assistir o jogo, e se tiver alguma beta de valor, eu mando no arquibancada Brasil, eu mando no Instagram, eu mando de uma forma gratuita, então, hoje em dia, eu faço a aposta ao vivo, faço live, apostando ao vivo, mando a aposta ao vivo no meu Instagram, mando a aposta ao vivo no Telegram, gratuito do arquibancada Brasil, mas eu faço isso quando eu quero, eu faço isso, quando eu acho que eu devo mandar, quando eu tenho tempo, porque eu não posso me disponibilizar, para estar sempre fazendo isso, então, a questão de, foi uma coisa que eu fiz, para as apostas se adaptarem, então, eu vou fazer live daqui a pouco, com apostas FC, mas eu não vou fazer, porque, é, é uma coisa que é uma obrigação minha, eu disse, ó, é o seguinte galera, na quarta-feira à noite, eu tenho minha, meu horário disponível, aí, para fazer a live, então, foi através disso, eu não quero ter o compromisso, sabe, porque é aquilo que eu falei, é, a partir do momento que eu digo, galera, toda rodada do Brasileirão, posso mandar a beta ao vivo, eu, enquanto tipo, se eu estou dizendo isso, eu tenho que assistir os jogos, todos os jogos, como um trabalho, e assim que eu lido com o camarote, como um trabalho, para mandar, essas dicas, se eu não faço isso, e faço só como eu quero, é melhor não, não pagar, porque eu não vou ter um resultado ali, tão bom, porque eu vou ficar querendo fazer uma coisa, fazer outra, então, eu faço a aposta ao vivo, mas eu faço quando eu quero, quando eu tenho tempo, aí eu vou lá, e faço, porque eu tenho resultados positivos, longe de ser os resultados que eu tenho aqui no pregame, até hoje, se mantém no pregame melhor, mas não é que eu seja ruim, que eu não faço de jeito nenhum, no ao vivo, mas é só uma questão de adaptação, à minha rotina, na minha rotina, eu não posso me comprometer, a estar assistindo tanto jogo assim, eu assisto jogos, quando eu tenho tempo, e quando eu quero, então, acho que torna até mais fácil esse processo, para a gente não fazer aquela coisa obrigada, porque imagina, eu tenho aqui o meu serviço, e estou tendo que assistir o jogo, porque pode estar com alguma bad, só que eu estou com sono, hoje em dia, se eu estou com sono, eu não vou assistir o jogo, eu vou dormir, porque eu não tenho a obrigação, de estar ali assistindo o jogo, sabe? Muito bom, cara, essa questão do tempo, é muito importante, porque, eu mesmo já sofri muito com isso, não ter tempo para nada, porque eu queria só ficar vidrado nos jogos ao vivo, eu já tinha um resultado bom ali no live, e eu queria aumentar, eu pensava, se eu assistir mais jogos, eu vou ter, vou acumular mais unidades de lucro, e eu estava, eu me via fazendo, o quê? Um jogo com odd de 1,70, não acima de 2,5, e não pegava aquele jogo, eu esperava para o ao vivo, eu esperava 10 minutos, para pegar um odd de 1,80, 1,90, esperando alguns minutos iniciais ali, e quando eu vi, eu estava fazendo muito isso, deixando de fazer a posta para jogo, para poder fazer muito ao vivo, sem falar nas coisas da vida pessoal, profissional, que eu deixava de fazer, para estar assistindo jogos, e às vezes, a depender da competição, a depender do dia da semana, você sair esgotado, de vários jogos em sequência, ou de vários jogos ao mesmo tempo, e quando você vai ver o resultado final, ali você trocou muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, e comparando com o pré-jogo, com sua qualidade de vida, que você tem somente no pré-live, na verdade, às vezes, nem compensa, né? Pois é, aquela coisa, custo-benefício real, eu sigo o Tipstats, como eu falei, eu tenho uma carteira, de algumas pessoas que eu sigo, e alguns deles, não a maioria, porque também não encaixaria na minha rotina, mas alguns deles, mandam apostas ao vivo, só que é totalmente diferente, eu estar aqui, num churrasco de família, no domingo, opa, o Sérgio mandou uma notificação, mandou uma mensagem aqui no grupo, é para entrar no over um e-mail aqui, ao vivo, no jogo Flamengo e Corinthians, eu vou pegar meu celular, vou fazer a aposta, boto aqui, e volto a fazer o que eu estava fazendo, agora, para eu ser o Tipst, eu tenho que estar, para eu ser o Sérgio, nesse exemplo aí, eu teria que estar lá em casa, assistindo o jogo ali, vendo se bateu o valor ali, na minha precificação, para mandar, então, é uma questão de realmente escolha, é uma escolha minha, de não dedicar tanto tempo assim, às apostas ao vivo, por conta de questão de conforto, qualidade de vida, assim, porque futebol, principalmente aqui no Brasil, é jogo quarta-feira à noite, sábado e domingo, é jogo para caramba, e assim, é o tempo que eu tenho, de ficar com minha mãe, ficar com minha namorada, ficar com meu pai, ficar com minha família, sair com os meus amigos, será que realmente compensa, eu perder, perder entre aspas, ficar esse tempo, assistindo o jogo, para mandar bet, para poder fazer alguma aposta ao vivo, e deixar essa galera assim, de lado, no meu caso, não compensou, no caso de alguém, que estiver assistindo aqui, pode compensar, e está tudo bem, você vai ter um resultado bom, e está tudo certo, é uma questão de escolha, é uma coisa muito pessoal, e para mim, a adaptação, foi muito melhor, assim, no momento que eu fazia, as apostas ao vivo, realmente atrapalhava muito, nesse tipo de coisa, então, não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário, acho que eu deveria ter feito isso, até um pouco antes.